Oi pessoal, tudo bem? Começamos com mais um boletim agora para deixar você muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no Brasil e também no mundo. E começamos o boletim com uma notícia triste. Sete pessoas morreram e outras três ficaram feridas em uma batida envolvendo uma van e um caminhão na região dos Campos Gerais, lá no Paraná. A polícia rodoviária informou que o acidente foi registrado no fim da noite desta última quinta-feira e que tudo indica que a van bateu contra a traseira do caminhão. E com esse impacto, seis pessoas faleceram na hora e uma vítima morreu depois no hospital. Já os feridos sofreram lesões graves e foram encaminhados para hospitais da região de Curitiba. As causas desse acidente ainda estão sendo investigadas e a Polícia Civil até o momento não detalhou as identidades das vítimas. E a Prefeitura de São Paulo está reformando seis antigos imóveis desocupados onde funcionavam unidades da Fundação Casa para utilizar esses espaços como serviço de acolhimento para a população de rua. O primeiro local a ser entregue será o Centro de Acolhida Especial para Famílias do Itaim Paulista. Ele terá capacidade para abrigar 100 pessoas e a previsão de entrega é para o próximo dia 23 de agosto. Em nota, a Prefeitura ressaltou que essas unidades tinham outro caráter de uso. Portanto, haverá sim a necessidade de adequações para a retirada de portas com grades, melhorias elétricas e também a revitalização de jardinagem, pintura e até mesmo uma biblioteca. Mas a gestão municipal deixou claro que a vigência da concessão desses espaços vai até setembro do ano que vem e pode ser renovada por mais uma temporada. E agora falando em saúde pública, a Secretaria do Estado do Amazonas confirmou a transmissão local do vírus da varíola dos macacos no estado, que em quatro dias avançou de cinco para nove casos da doença confirmados. De acordo com o trabalho de investigação e vigilância que vem sendo realizado, esses últimos casos são de origem desconhecida. Todos os casos confirmados estão estáveis em isolamento domiciliar e acompanhados pelos centros de saúde. A Fundação de Vigilância informou que toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas de Manaus e também do interior, está orientada para atender todos os casos suspeitos da doença. Bom pessoal, ficamos por aqui. Acompanhe o Boletim Agora ao longo do dia com mais informações. Até a próxima!